Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, 984-867-633. Pode também falar conosco pelos nossos telefones, 3386-1400, pelo nosso telefone, com a Cheilinha, que vai ter o maior prazer em atender. Amigo ouvinte, você também pode nos ouvir e pode nos assistir através do nosso site, rádioriodejaneiro.am.br. Também pode nos seguir através das nossas redes sociais, pelo Instagram, arroba rádioriodejaneiro1400am. A rádio tem compartilhado muito conteúdo doutrinário e espírita. Você pode ajudar a rádio nos seguindo nas nossas redes sociais, no Instagram, compartilhando também as nossas publicações. Também pelo nosso Facebook, você pode nos assistir ao vivo também. E no nosso YouTube, você digitando lá no YouTube Rádio Rio de Janeiro, você vai localizar o canal da rádio e você vai ter acesso aos programas que estão gravados. Os programas que normalmente são transmitidos pelo Facebook, você pode ter acesso ali posteriormente a estes vídeos, através do nosso canal do YouTube, Rádio Rio de Janeiro. Amigo ouvinte, hoje aqui, o programa Debate na Rio, o Cláudio, ali na operação, e lá no apoio, o nosso querido Léo, um abraço e obrigado, Léo, pela sua presença, lá na telefonia nossa Cheilinha, que nós já falamos aqui, e ali o Caio, que estava, mas não está mais ali, mas eu não sei se ele está escondido. Mas, enfim, amigo ouvinte, hoje o programa Debate na Rio, com o tema sobre a paternidade. Nós, agora, no próximo domingo, comemoramos o Dia dos Pais, e essas datas, normalmente, ele tem um viés comercial, um pouco mercantil, que é o Dia dos Pais, o Dia das Mães, Natal, Páscoa, são datas que, são momentos que, na verdade, a gente teria que viver todos os dias do ano, teria que ser Páscoa, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, porque são dias que, normalmente, a gente se coloca ali naquela posição de confraternização, via de regra. Então, são datas que são diversificadas ali durante o ano, em que as pessoas se colocam num momento de mais fraterno, de mais afabilidade. Pelo menos ali, naquele momento, a gente consegue desenvolver, ou, na maioria dos casos, consegue desenvolver um sentimento, uma alegria com o pai, com a mãe, ou com a família inteira, quando é o Natal. Enfim, são momentos em que a gente deveria ter essa postura durante todo o restante do ano. Mas, se a gente não consegue durante todo o ano, pelo menos nesses dias, a gente ali se coloca, se esforça mais para desenvolver esse sentimento, esse carinho e essa fraternidade. E o nosso texto de hoje, nós escolhemos do livro Vida e Sexo, que é ditado pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Então, esse livro, ele trata muito sobre relacionamento, família, paternidade, maternidade. Enfim, ele é um livro pequeno, mas de bastante conteúdo, de conhecimento, para nós que estamos nesse esforço, desse conhecimento e desse aprendizado. Então, o título do capítulo é Pais e Filhos, e o Emmanuel, ele traz uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, e diz o seguinte, né? A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Trazida a reencarnação para os alicerces dos fenômenos sócio-domésticos, não é somente a relação de pais para filhos que assume caráter de importância, mas igualmente a se verifica dos filhos para com os pais. Os filhos não pertencem aos pais, entretanto, de igual modo, os pais não pertencem aos filhos. A reencarnação traça rumos nítidos ao mútuo respeito que nos compete de uns para com os outros. Justo que os pais não interfiram no futuro dos filhos, tanto quanto justo que os filhos não interfiram no passado dos pais. Os pais não conseguem penetrar de imediato a trama do destino que os princípios kármicos lhes reservam aos filhos, no porvir. E os filhos estão inabilitados a compreender de pronto o enredo das circunstâncias em que se mergulham seus pais no pretérito, a fim de que pudesse envolver do plano espiritual ao renascimento do plano físico. Pais e filhos são originalmente consciências livres, filhos de Deus, empenhados no mundo, a obra do autoburilamento, resgate de débitos, reajuste, evolução. As leis da vida englobam-lhes a individualidade no momento autogabarito de consideração. Nunca é lícito o desprezo dos pais para com os filhos e vice-versa. Não configuramos no assunto qualquer aspecto lírico na temática afetiva. Apresentamos, sumariamente, princípios básicos do universo. A existência terrestre é muito importante no progresso e no aperfeiçoamento do espírito. No entanto, ao mesmo tempo, é simples estágio da criatura eterna no educandário da experiência física a maneira de estudante no internato. Os pais lembram os alunos em condições mais avançadas de tempo no currículo de lições, ao passo que os filhos recordam aprendizes iniciantes quando surgem na arena de serviço terrestre com acesso na escola, sob o patrocínio dos companheiros que os antecederam por ordem de matrícula e aceitação. E que os filhos jamais acusem os pais pelo curso complexo ou difícil em que se vejam no colégio da existência humana, porquanto, na maioria das ocasiões, foram eles mesmos, os filhos, que na condição de espíritos desencarnados, insistiram com os pais através de afetuoso constrangimento ou suave processo obsessivo para que os trouxessem de novo à oficina de valores físicos, de cujos instrumentos se mostravam carecedores, a fim de seguirem rumo correto no encalço da própria emancipação. Então, amigos ouvintes, eu achei aqui muito interessante, né, Nádia? Insistiram com os pais através do afetuoso constrangimento ou suave processo obsessivo. Eu fico imaginando o que seria afetuoso constrangimento de um espírito para com o outro, né, ou um suave processo obsessivo. Então, passando a palavra aqui inicialmente para a nossa querida Nádia. Nádia, como a gente pode entender essa relação de paternidade, e aí não só do pai com o filho, mas também dos pais em si, nesse processo desse laço de afinidade espiritual e consanguíneo que nos envolve, que muitas vezes a gente vê dificuldades de relacionamento, mas como a gente pode se relacionar de uma maneira fortalecer esses laços espirituais entre pais e filhos? Resposta sobre o doce constrangimento. Abre aspas, né? Você, há pouco tempo, sofreu, este sofreu tem entre aspas, né? Esse doce, suave, afetuoso constrangimento para o seu filhote chegar. Chegar, é verdade. Isso está descrito às minudências na terceira obra da série Luizina, Missionários da Luz, em que nós todos gostamos de lembrar, porque é muito importante mesmo, a descrição do planejamento da encarnação, em que o André Luiz nos ensina que, enquanto os pais, os futuros pais, dão repouso ao corpo físico, eles vão ao plano espiritual e são lá recebidos pelos mentores que promovem um encontro com os espíritos que serão os futuros filhos, né? Então, esse doce constrangimento, suave constrangimento é esse aí? Já começa lá. Já começa lá. E depois que começa, às vezes até suspeito eu também antes de começar, existe esse doce processo obsessivo... Esse suave... Suave, suave. Processo obsessivo porque o espírito que quer encarnar e que já escolheu o pai e a mãe, ele fica mandando dardos mentais, quero ir, quero ir, você combinou comigo, então eu quero ir. Então, isso é um doce, suave processo obsessivo para o bem, não é isso? Para que se cumpram as leis de Deus. Mas está aí um exemplo bom, porque você tem um exemplo aí na sua vida, recentemente até. E isso realmente é verdade, quando a Nádia falou, até estremeci aqui, né? Porque a minha esposa, ela conta que ela teve um sonho, bem antes do João Guilherme vir ao mundo, em que nós estávamos num círculo, no mundo espiritual, e eu de costas para ela, não querendo aceitar alguma coisa que ela estava na mão trazendo. E aí, aquelas pessoas que estavam ali em volta... Vamos convencê-lo, vamos convencê-lo. E convencendo a aceitar aquele embrulhinho, né? Que ela estava na mão, então, muito provavelmente... Era o João Guilherme embrulhinho. Com esse doce convencimento. Um doce pacote. Exatamente. Mas você veja, e você que está vivendo aqui a paternidade, quero cumprimentar você, quero cumprimentar o Moisés por isso. Também cumprimento você, Fernando. Pode cumprimentar. Então, quero cumprimentar Fernando, quero cumprimentar Cláudio, quero cumprimentar todos vocês que nos ouvem e que são pais. Na verdade, não há pai sem mãe. Como não há mãe sem pai. Então, nós devemos sempre celebrar essas duas datas, que deviam ser diariamente celebradas, como o André lembrou, mas celebrar essas duas datas com essas duas figuras parentais, porque assumem no plano espiritual um comprometimento, um compromisso conjunto, uma responsabilidade conjunta, uma séria, grave, amorosa, suave responsabilidade, mas é. E quero também cumprimentar você, que é pai adotivo, ou mãe adotiva, e aqui também quero celebrar a faceta pai adotivo do Moisés, que já teve a delicadeza, a beleza de nos relatar isso aqui em outra oportunidade. Então, são essas duas figuras que não podem, nem devem ser separadas, ainda que para fins comerciais, nós devemos sempre celebrar os dois, porque esse é um compromisso duplo desses espíritos que acolhem um outro, ou mais de um, claro, para o encaminhamento com essa responsabilidade moral de promover o adiantamento, a evolução, o sucesso da encarnação, na medida do que seja possível. E isso, quando não dá certo, eventualmente, isso está detalhado quase que com umas possibilidades matemáticas lá nas perguntas 582, 583 de O Livro dos Espíritos. Mas quero também lembrar, acima de tudo, o pai do universo, o pai da criação, o pai da humanidade, o pai da criação. Aliás, pai quer dizer, nos reporta a isso, a criação, a orientação, a oferecer vida, e isso também não escapa aos encarnados, não é isso? E o pai moral, porque também quero aqui cumprimentar os pais morais. São aqueles que não são oficialmente adotivos, não são biológicos, mas eles são pais morais, que tomam conta, que servem como figuras parentais masculinas ou femininas, também no outro caso, e que cumprem essa função de servirem de modelo comportamental para as crianças que estejam no seu entorno, que sejam afiliados, ou que sejam primos, ou irmãos menores. Tudo isso porque a paternidade é uma função, necessariamente, não exclusivamente biológica, mas é uma função, um dever perante a consciência cósmica de fraternidade para o encaminhamento das criaturas. Daqui a pouco a gente fala mais, porque o tema é bom e tem muitos detalhes. Prazer estar aqui novamente, junto aos ouvintes, com os horizontes de entendimento que a doutrina nos oferece. Hoje nós nos consideramos muito adequados nesse processo da função de pai, e uma satisfação renovada de apresentar para a nossa família e perante ela, os desafios constantes, as possibilidades de reconsideração de conceitos, entendendo que nós somos sempre aprendizes da vida. E a oportunidade de ser pai é cumprir realmente o seu dever, sabendo que as pessoas não nos pertencem. Então, é a oportunidade que a reencarnação nos oferece, essa ideia genial de Deus, de nos colocarmos frente a frente, com espíritos com os quais já convivemos em outras eras, e aprendermos a nos enxergarmos melhor do como o tratamos perante nós mesmos, e principalmente com a possibilidade da educação. Porque a família que apresenta Jesus para os seus familiares, para o seu conjunto, e aquele que se apresenta como espírito para aqueles com quem convive, está ampliando essas possibilidades a horizontes de aprendizado muito eficientes. Então, é interessante lembrar que eu tenho lembranças muito boas dos meus filhos desde pequenininhos, já fazíamos o culto do evangelho no lar, e por apresentarmos Jesus aos nossos filhos, por demonstrarmos a nossa devoção, a nossa vontade de conhecê-los e ensinamentos do Cristo, e fazê-los diretriz de nossas vidas, um dos meus filhos uma vez me questionou. Ele falou assim mesmo, Pai, quem você ama mais, eu ou Jesus? Opa! Então, foi aquele momento, né? Cruciante. Nós tivemos que pensar, orar bastante. Momento drama. Momento drama. Mas veio a inspiração. Meu filho, eu só te amo como amo, porque aprendi primeiro a amar Jesus. Então, ele... Isso aqui foi uma saída. Foi uma boa saída. E verdadeira, porque a gente só assume o compromisso e o dever, e não se permite ao desânimo, ao desalento, perante os estímulos e as dificuldades, porque temos Jesus por diretriz nas nossas vidas. Então, o culto do evangelho faz essa proposta de união vibratória, os mensageiros se aproximam do nosso lar, e nos permite esse reencontro, a reconciliação. O menorzinho também já disse uma pérola muito inesquecível também. porque os familiares colocaram, ah, mas por que vamos estudar o evangelho, o Novo Testamento? É muito difícil. Ninguém vai entender nada. Então, o menorzinho, de dois para três anos de idade, disse para todos assim, de uma forma inesquecível, não se preocupem, porque o meu pai é um bom médium. Aquilo nos encheu, assim, de muito júbilo, porque estava realmente tocado pela espiritualidade superior. Não nos consideramos bons médiums, nos consideramos aprendizes. Mas a confiança que esse espírito tem conosco, nos dá uma alegria, nos dá um fortalecimento, e nos mantermos na causa, e saber que a educação, ela não pode ser terceirizada, ela não pode ser colocada para as escolas, para os vizinhos, para os outros entes queridos. Para os avós, né? Não pode. Ela tem que ser colocada, exemplificada, demonstrada com todo o seu esforço, de cada um de nós. E nós temos que apresentar os limites. Hoje eu sou feliz pelo meu pai, hoje eu posso dizer, o meu pai é o meu melhor amigo, porque ele soube dizer para mim assim, não, Moisés, eu não posso te dar isso. E disse por quê? Porque eu estou com essa condição, estamos comprando isso, precisamos do alimento, e estamos comprando uma outra coisa necessária dentro de casa, não posso te dar isso. Obrigado, meu pai, porque você me deu o limite de entender e confiar o que está realizando por esforço, e desenvolver em mim a gratidão, e a condição de jamais esquecê-lo, porque essas diretrizes são para a vida toda. Então, hoje os pais acham que, dando tudo para os seus filhos, vão fazer-os felizes, vai gerar aquela condição, aquela morbidez, aquela insatisfação pela vida, a falta de conquista, a falta de reconhecimento dos próprios esforços. Então, é como Jesus disse, temos que dizer sim para o sim, e não para o não. E abrir o diálogo, demonstrarmos todo o nosso afeto, toda a nossa confiabilidade para os nossos filhos, porque assim nós nos tornamos amigos e aprendemos com eles. E não é só o pai que sabe ensinar, porque o espírito do filho pode ser mais velho, como diz o Emmanuel aqui, nessa troca de experiências, a idade física não reporta exatamente o conteúdo da experiência e o tempo do espírito. Então, nós aprendemos muito com os nossos filhos. Então, é uma satisfação ser pai, e eu dou os parabéns para todos os pais que assumirem esse dever com carinho, com amor, com desvelo, sabendo que há um aprendizado constante na maior escola que existe, que é o lar. E essa questão que você colocou, Moisés, é porque às vezes a gente tem uma preocupação muito grande de ser amado, e a gente acaba transferindo isso para a criação do filho. Eu vou criar meu filho para que ele me ame, para que ele me ame. E aí, nisso, você começa, e às vezes eu já me peguei fazendo isso, né? Eu tenho que agradar para que ele venha para o meu colo. Enfim, eu tenho que... E aí você começa fazendo essas coisas para que você agrade o seu filho. Para suplicar essas suas, né? É, e assim, não, ele tem que me amar, o meu filho tem que me amar. E a gente... E aí você, quando reflete, o teu filho vai te amar uma consequência, mas você tem que passar para ele aquilo que é certo, o que é errado, impor os limites, para que ele possa crescer dentro de um padrão de educação, moral, intelectual, que seja o propósito cristão e o propósito da programação reencarnatória dele. Agora, sobretudo, não deixe o bebê, nem bebê, hein? Notar isso. Porque se notar, vai fazer chantagem e vai dominar. É, mas... Você já notou isso? Já. Já notou isso, né, João Guilherme? Ele faz isso com a mãe que é uma maravilha. E com o pai? É, comigo eu fingo que eu não estou dando atenção, né? Com o pai também faz, só que o pai faz de conta que não vê. É, que não vê. Fernando. Queridos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Também gostaria de felicitar a todos os pais, a todas as mães também, porque são espíritos e como muito bem colocado pela Nádia, para Deus não existe um melhor do que o outro nessa relação, né? Agora, eu queria dar uma mudança no foco, né, para trazer um assunto da maior gravidade que tem a ver com a paternidade, que é a questão do aborto no Brasil, né? Que está tendo uma pressão muito grande para poder legalizar o aborto no Brasil. E isso tudo vai para cima do colo da mulher quando, na verdade, o homem também tem uma participação através do seu, do abandono da sua responsabilidade como pai, né? Seja diretamente incitando a mulher à prática do aborto, seja através do abandono da mulher deixando ela com aquela situação, né? Então, a gente tem que realmente refletir sobre o papel que a gente veio fazer aqui no mundo. Nós estamos no mundo de provas e expiações porque nós estamos repetindo erros através, às vezes, de quantas encarnações, né? E como também a Nádia muito bem colocou, aquele por acaso foi sem querer, não estava programado, muitas das vezes segue uma programação que aconteceu muito antes no plano espiritual. e quando o pai não cumpre com o seu papel, isso traz consequências para todo um núcleo de pessoas, não só o reencarnante, mas a mãe, o pai e aquele núcleo familiar, né? Então, é algo que realmente a gente tem que lembrar nesse momento que não é uma questão só da mulher, é uma questão também do pai, né? E também, às vezes, quando a relação se quebra entre o casal, aí o pai abandona o filho, abandona a família e não procura mais os filhos. Então, lembrar do Dia dos Pais, eu acho que também é refletir sobre o papel do homem nesse processo. Perfeito. Surgiu uma pergunta aqui, vou passar para os debatedores, Nádia, Moisés e Fernando, é o André, ele não diz de onde quer, ele diz o seguinte, boa tarde meninos e meninas, né? Que tem a Nádia aqui também, e obrigado pelo meninos. Na visão espírita, José foi pai de Jesus ou não? O que Kardec diz? E aí ele continua, no caso, no caso de um casal de pessoas do mesmo sexo, um filho adotivo, o que Kardec fala? Desde já, fico no aguardo. Nádia, começando por você. É, o André, um abraço para você, obrigada por você nos trazer essas nuances tão palpitantes sobre esse tema que é importantíssimo. Nós já aqui sublinhamos a importância do tema e esses desdobramentos também são muito atuais agora. A primeira questão diz respeito a quase que uma espécie de curiosidade se José estava lá na condição de pai. É claro que na doutrina espírita nós sabemos que há duas linhas interpretativas a respeito disso, mas é claro que está nos evangelhos que Maria e José são pais, não é isso? eles seguiram como um casal, isso está descrito lá nos evangelhos. Então, efetivamente, nós temos em José a figura com a função paternal, é uma figura parental que dá exemplo, lamentavelmente, nós falamos pouco sobre José e deveríamos falar mais. Do ponto de vista espiritual, o ser mais evoluído que a Terra já conheceu abaixo de Jesus e a Maria. Mas José também é um espírito de altíssima qualificação espiritual e nós, lamentavelmente, não destacamos a sua função. Nós vemos que há determinadas situações em que ele esteve sempre atento à função que lhe foi requisitada por planejamento divino e ele fez o seu papel com uma dignidade, com uma abnegação do ponto de vista dos costumes da época, etc., que nós devíamos lembrar com, não só lembrar mais, mas devíamos lembrar com apreço para fazer justiça à forma como esse espírito caminhou entre nós lá naqueles primórdios. Essa é uma questão. E, André, você diz aí, você fala aí sobre uma outra questão, que é a nuança dos casais homoafetivos adotarem crianças. Eu, há pouco tempo, gravei, já nem sei mais se já foi ao ar, porque a gente grava, não, pelos caminhos da educação, porque nós gravamos com muita antecedência, então, já não posso dizer exatamente, mas eu suspeito que ainda não tenha ido ao ar, há uma pesquisa realizada sobre a função da paternidade e os, aí, essa pesquisa derruba alguns, digamos assim, mitos, né? Por exemplo, os pais biológicos são melhores pais do que os pais não biológicos, sejam de casais homoafetivos ou não. Isso não é verdadeiro. Deu uma espécie assim de empate técnico na tabulação dos dados na conclusão da pesquisa. A outra questão é, os pais, já num segundo matrimônio, têm mais competência pela experiência, também deu empate técnico. E também foi analisada essa questão dos filhos, claro, são adotados, dos casais homoafetivos, e em alguns itens da pesquisa, os casais homoafetivos tiveram mais pontos do que os casais biologicamente constituídos. Então, André, essa é uma questão que a ciência agora nos coloca, mas também do ponto de vista de uma moral social, de uma consciência social, nós devemos admitir que é muito melhor. Estou dizendo isso porque muitas pessoas ficam contrariadas quando um casal homossexual, uma relação homoafetiva, assume uma criança. Então, nós devemos perguntar a quem interessa que essa criança fique solta no meio da rua, ao sabor de movimentos e de invectivas, de drogas e tráfico, etc. E essas criaturas são criaturas que têm revelado, segundo as pesquisas, têm revelado uma postura como verdadeiros educadores dessas crianças. Então, nós devemos até louvar essas criaturas que assumem essas crianças para protegê-las, oferecer-lhes um lar, carinho, afeto, educação, cuidados de saúde e amor, carinho, atenção. Essas são coisas fundamentais no desenvolvimento de um ser humano que nós não devemos descartar quando nos pusermos a conjecturar a respeito dessas questões. Gostaria de ouvir também os companheirinhos aqui. E se trata de caridade, amor ao próximo. Exatamente. Porque ele pergunta o que Kardec, se Kardec fala sobre isso, isso não tem especificamente esse assunto, mas no contexto geral, a lei é de amor, de caridade, e Kardec diz, fora da caridade, aliás, ele diz não, ele repete os espíritos, fora da caridade não há salvação. Exatamente. Nós sabemos por Kardec na Gênesis que Jesus precisou dos elementos físicos da Terra para revestir-se de um corpo dessa natureza e apresentou-se como filho do homem. o maior exemplo vivo de personalidade que nós temos hoje como guia para a humanidade. Então, a potencialidade que ele desenvolveu para atingir como padrão do espírito puro é que faz com que esse corpo tenha uma interferência irrisória perante a sua vontade. Daí, as possibilidades do exercício que os fenômenos espíritos também podem explicar. Então, foi preciso um pai biológico foi preciso uma mãe biológica para que Jesus encarnasse na Terra. Veja bem, ele, como organizador do orbe assistiu a formação desse orbe portanto, o seu desenvolvimento foi em outros em outras instâncias então, ele veio a primeira vez na Terra por isso que ele encarnou na Terra. E realmente, quando uma pessoa ama a outra independente da sexualidade forma uma família e receber um espírito que está relacionado às possibilidades de educação desse grupo independente da sexualidade é família e tem a possibilidade de ser desenvolvido com todos os potenciais as relações não existe nenhuma interferência na personalidade direta porque cada um de nós é um universo completo e o espiritismo respeita todos e aceita todos como são não existe nenhuma discriminação com relação a ninguém nós aprendemos a amar a todos a respeitar todas as religiões e a receber a todos e quanto a questão de José já foi dita né? mais alguém as crianças vão buscar nos abrigos e tudo as crianças de um modo geral as pessoas querem uma criaturinha loura de olhos azuis sem nenhuma doença esses casais homoafetivos eles vão lá buscar uma criança qualquer que seja a criança e ainda mais que já vi tenho conhecimento de vários casos em que eles vão buscar uma criança e quando eles começam a claro levar avante todos os procedimentos eles verificam que aquela criança tem mais um irmão dois irmãos três irmãos eles acolhem todos os irmãos juntos para dar uma família aos quatro e para eles não ficarem separados eu acho que isso é de uma grandeza moral que está muito acima dessa questão da sexualidade obrigada Fernando que você ia falar mas eu quis não, perfeito você tem prioridade sempre não, não absoluto Emmanuel tem um texto sobre José em que ele termina falando que ele passou pela terra no sublime silêncio de Deus é o termo que ele usa então realmente foi um espírito que cumpriu com as suas obrigações paternais como Moisés também bem colocou só existe um jeito de encarnar na terra é através da concepção e Jesus para encarnar precisou passar pelo mesmo processo que todos nós o que o diferenciava não era o corpo físico dele que era igual o nosso o que o diferenciava era o espírito com o conhecimento e a moral que ele tinha tanto é que ele mesmo colocou em vários momentos vocês podem fazer tudo o que eu fiz porque ele se colocava como iguais ele percebia todos nós como iguais a eles no sentido de todos sermos filhos de Deus da carreira e da evolução que o espírito sim a evolução intelectual e moral de conhecimento de moralidade e todos vão chegar e todos vamos chegar com certeza e realmente quando a gente analisa essa questão dos casais homoafetivos a gente vai para o cerne da questão que já foi até trazida no outro bloco o que é uma família o que é a paternidade o que é a maternidade porque a doutrina espírita vem dizer que os seus filhos não são não são dos pais não são propriedades só dão o corpo para que o espírito possa se expressar mas o espírito é uma individualidade filho de Deus nosso irmão então os filhos são nossos irmãos nós assumimos perante Deus a responsabilidade de ajudá-los nesse processo evolutivo de conhecimento de crescimento espiritual nessa vida e visto dessa forma a gente vê que a paternidade a maternidade é uma função perante Deus e perante aqueles que nós recebemos na terra e dessa forma qualquer um pode desempenhar bem esse papel desde que que eu faça com responsabilidade e com amor e as crianças de filhos de casais homoafetivos elas tranquilamente passam por essa questão tenho duas mães ou tenho dois pais e tranquilamente assumem isso e vivem tranquilamente porque tem segurança tem amor etc muito bem tem uma participação aqui pelo telefone de uma companheira nós não vamos aqui citar o nome até para não expô-la ela diz que está passando por um grande sofrimento por causa do desprezo que ela está passando em relação ao filho e aí ela pede uma palavra de consolo então vou passar até aqui para vocês debatedores para falarem alguma coisa que possa ser que possa levar essa companheira a ter força e ânimo ali nessa nessa prova que ela está passando com o filho eu sugiro a questão 583 do livro dos espíritos são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal apesar dos cuidados que lhes pensaram resposta não porém quanto piores forem as propensões do filho tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho então nossos filhos são espíritos nós somos espíritos reencarnamos e assumimos papéis novos personalidades novas o ensejo dessa personalidade tem que ser focado nesse sentido para tirar o proveito dessa condição então se existe o desvelo do pai da mãe que realiza tudo que pode em favor do seu filho cumpre seu dever conscientemente mas infelizmente o filho torna-se ingrato se afasta não aceita rebela-se então é responsabilidade dele porque ele tem a escolha dele ele faz o papel dele ele vai tirar o proveito mas ele também tem o livre-arbítrio então se nós estamos recebendo a ingratidão certamente o coração vai sangrar o espírito vai ser constrangido mas o que vai nos manter tranquilos é a consciência do dever cumprido e a da realização pessoal de tudo que pode ser feito até que um dia o tempo convide a reflexão e a reconsideração e isso vai chegar porque a lei é de amor nós todos somos a imagem e semelhança de Deus em essência é impossível viver nessa forma de alteração dos recursos propiciativos para o nosso progresso espiritual longe de Deus longe dos recursos satisfatórios do bem e do amor então é um constrangimento que primeiro se faz a si mesmo então ao invés de nos culparmos nós pais nos culparmos porque os nossos filhos não estão realizando aquilo que gostaríamos nós temos que lembrar que nós também já escolhemos outros caminhos também felizes e também já reconsideramos e que o tempo pode curar que a vida pode auxiliar no processo de reconsideração e os nossos filhos podem mais tarde a voltar e a nos perdoar e a reconciliação é sempre feita é uma questão de desafio mas que nós temos que nos manter firmes no propósito do dever e o amparo com o amor e desvê-lo que cabe primeiramente a nós posso fazer aqui uma observaçãozinha para a nossa querida ouvinte o Chico Xavier aconselhava que os pais mas nós aí estendemos também para outras relações que os pais quando tivessem algum problema com o filho enquanto o filho dormisse deveriam ir até a cabeceira orar e conversar com o anjo da guarda daquela criança no sentido de promover ali uma uma situação um entendimento para amenizar algumas arestas que estivessem ali postas de uma forma muito nítida e é claro que se o seu filho aqui com a nossa ouvinte pode ser até que o seu filho seja adulto ele já tenha uma vida própria more em outro lugar não importa você à noite sabendo mais ou menos dos horários dele você faça a mesma coisa da sua casa porque nós sabemos que não há barreiras para a oração atingir o seu destino desde que ela parta de um coração e coração de mãe é uma coisa séria é uma conversa de espírito é uma conversa de espírito então você vai fazer isso faça isso toda noite e se for o caso se você estiver muito interessado faça durante o dia também porque você vai fazer um doce processo obsessivo para essa criatura é verdade a gente sugere também que você frequente a casa espírita tente passar pelo atendimento fraterno da casa espírita coloque o nome o seu nome o nome dele o endereço na radiação e entenda Fernanda que acabei até falando aqui o nome dela mas não vamos falar de onde é que você como ele são espíritos que vocês têm uma relação de outras vidas e que nessa vida nessa reencarnação você vai ter que se esforçar e ele também aí cada um vai fazer a sua parte mas para verificar essa situação que vocês têm muito provavelmente de outras vidas esse problema esse mal entendido que existe entre vocês então se existe uma posição dele em que ele não busca uma relação de afeto com você você tem que fazer a sua parte e entender que essa é uma experiência uma missão que Deus te concedeu para que você venha desenvolver esse laço de afeto com ele se isso não acontecer nessa vida se ele não se permitir neste momento como vocês são espíritos imortais vocês terão novas oportunidades e você nessa vida então isso não está servindo de nada tá porque você já está plantando ali no coração dele a semente do amor e isso uma hora vai germinar então você procure o amparo seja do ponto de vista psicológico ou espiritual nas casas espíritas para você continuar firme aí na sua na sua experiência e se você fizer isso como está ali na resposta a pergunta 583 você retornando ao plano espiritual você terá todas as recompensas porque cumpriu o que lhe competia fazer e ele se acolher também vai ter recompensas mas se não acolher assume karma e também vai por isso responder no plano espiritual e nas encarnações subsequentes agora todos nós somos sensíveis ao amor ao amor o amor é irresistível então a gente tem que ter essa certeza dentro da nossa vida o que nos atrapalha são os acessórios que a gente coloca junto ao amor o apego uma série de situações o orgulho o egoísmo mas mesmo assim aquele que tem e procura ter esse sentimento o mais puro possível vai caminhar na direção correta mesmo que vá com orgulho que vá com egoísmo que vá com apego mas procure minha irmã amar sem esperar recompensa sem esperar retorno simplesmente fazendo o exercício do amor aqui Nádia a Deli de São Gonçalo ela diz que ela tem um filho de quatro tinha teve um filho e teve um filho único que aos quatro anos de idade ele abraçou e disse de onde eu vim eu te escolhi e ainda disse que tinha um livro que dizia dos que vinham e dos que iam partir próximo aos 14 anos ele me falava que eu deveria ter outro filho pois eu era muito apegado a ele com 15 anos ele desencarnou em um acidente gostaria de saber como é feita a escolha do espírito em relação aos pais o meu filho tinha uma ligação muito forte comigo com o pai já era bem menos é o Deli um abraço para você querida e parabéns ao seu coração porque essa é uma experiência muito dolorosa efetivamente por várias circunstâncias uma criança de 15 anos já é mas enfim parabéns ao seu coração quando nós comparecemos lá aquela reuniãozinha lá no plano espiritual que o André Luiz descreve em Missionários da Luz estão ali postas algumas questões e o desenho da família é feito no plano espiritual então para nós estarmos bem numa família nós temos por força da lei de reencarnação porque todos nós precisamos aparar as arestas para nos amarmos incondicionalmente mas isso claro que é uma construção às vezes de muitas encarnações então na na constituição do núcleo familiar nós sempre temos espíritos com os quais nós nos afinamos muitíssimo e outros com os quais nós precisamos estar em contato para apararmos as ditas arestas então aqueles que já nos são amigos de outros tempos nós recolhemos alimento energético para nós estarmos diante desses outros que são os desafios da encarnação então nós precisamos entender isso aproveitar o máximo daqueles que que chegam que são os amigos e aproveitar também a presença dos outros que são os nossos futuros amigos agora esse futuro amigo vai ser construído por todos nós né nós temos chegado a conclusão de que uma hora para o programa 50 minutos já foi pouco já foi já chegamos ao final do programa com muitas participações aqui que a gente vai tentar responder depois no facebook mas desejando a todos e hoje não vai ter nem despedidas e considerações finais porque já estamos aqui mesmo já chegando ao finalzinho do programa daqui a pouco o Cláudio vai ser igual aquele pai que fala não né o não inegociado não tem jeito e tenhamos gratidão por isso exatamente que a gente aprende muito mais no não do que em qualquer outro momento enfim nessa relação então desejando a todos que no próximo domingo aqueles que em que os pais ainda estejam reencarnados ou aqueles que os pais já tenham retornado ao mundo espiritual aqueles também que tenham filhos no mundo físico e também podem estar sentindo a saudade do filho que tenha retornado ao mundo espiritual que todos possam ter um domingo um dia de muita fraternidade de muita felicidade em seus corações compreensão e que pensem se tiverem algum algum laço de algum algum problema nesse relacionamento que possam rever o seu pensamento que possam rever a sua posição nessa questão dessa inimizade ali com o pai ou com a mãe e que possam se esforçar para vencer essas dificuldades de relacionamento sabendo que todos nós como criação de Deus fomos criados nesse intuito de desenvolvermos o amor e a família é esse primeiro educandário como diz o Emmanuel como diz a Joana de Ângeles essa primeira escola que a gente vai aprender a desenvolver esse sentimento então muita paz em seus corações e até o próximo programa debate na Rio se Deus quiser debate na Rio este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade